Olha aqui, tô no money, 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 money! Puxa a moque? Posso pegar a moque? Não, tá, só de M7, por favor. Não, só M7, só M7, véi. Já é zoado com as bazookas, ainda quer puxar a moque. Mas é óbvio que eu não vou puxar a moque. Além de ser mó pelão, parece que o cara tá dentro do cu. Vou puxar a moque, ah. Não vem junto, seu jumento. Mas eu tô procurando a bazooka. Daí ele dá só uma bazooka, é mais kill, porra. Nossa! Bora, Jackson. Era tu, caralho, achei que nós era... Eu não acredito que eu gastei minha bazooka pra nada. Olha, eles serão de helicóptero, velho. Não planta, velho, acho que não é legal. É! Desarma! Não, onde é que é? Não sei onde é que é. Ah, fiz velho. É aí mesmo, mano. Ah, errei! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Passou no pé do Bruno. Eu olhei na câmera do Bruno assim veio uma bazooka. Eu passei por cima na bazooka, ela sumiu! Eu passei por cima na bazooka, ela sumiu! Pesquiu! Eu passei... Eu passei por cima na bazooka, ela sumiu! Vem! Que viagem é essa, velho! Que viagem é essa, velho! Errei! Não, você me errei! As costas, Bruno, caralho! Ah, errei! Que burro! Pô, não, na boa, como é que não o matei, velho? Que burro! Eu não sei quem é isso! É! É! Pegar a bomba! Espanha nas costas, o Jack, velho! Que viagem é essa, velho? Opa! Ô, Jackson, eu preciso de uma bazooka! Que... MISERÁVEL! Deixa eu desarmar, deixa eu desarmar Eu tinha que ter de um alvo Olha na minha mão Cara, alguém de vocês já jogou o modo bazuco uma vez que tinha Eu joguei Eu não, nem sabia que ia chamar o modo bazuco Eu joguei, eu joguei numa conta fake Era foda, só que não valia, não podia Sabia? Eu fui banido depois naquela conta fake Nossa senhora que susto Meu Deus Caralho, não me assusta assim cara Eu vi a tua cara assim, eu pensei O Igor não era próprio Acertou O voarem deu um 10 motão no ar velho Tem só uma saída, vocês tem duas Meu Deus do céu, que susto Vem aí Ah meu, que meta velho O Bruno corei no macio Primeiro kill do Bruno na fase Bruno não moracei Vai, vai, vai Ele tá aí Bruno, ele tá aí Bruno Acabou Bomb defuso Só me mata na bazuca mesmo Miss E ele realmente tá no helicóptero, agora eu não tô tentando, tipo, se souberem Já dá pra ver ele ali ó Já dá pra ver ele pulando Ele pulou Eu irei a batida Pudeu Bruno Peta mais lagado e da facada no ar E me mata Ó a soeira Ó a soeira Ó a soeira Ó a soeira Fala Fala Ó a soeira Não, eu toquei de câmera sem querer Não, eu toquei de novo aí Eu toquei de câmera sem querer Oi, eu não voo o policóptero Peraí eles, eu não sou de questão Cadê o Bruno? Na rua Jeeeeee Geschichte GG Tatatatatá GG GG hum 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 Lade Laude Lade Da onde... Foi Lade, sim, seu bota Boe quanto Ai Bruno, tói Oi Cueio Não Oi Cueio Nossa Eu não sabia que ele era pra pegar a bazuca do inimigo. Você tá de bazuca? Não, eu caí, mano. Que zoeira. Aquela bazuca que o Igor atirou passou muito perto. Imagina eu caindo em cima do muro assim que tu tá, cara. Seria muito zique. Sério, velho. Eu olhei ele assim do nada. Veio aquela bazuca. E o Bruno, ele tá em bazuca. Mas eu falei só depois que a gente saiu. Nossa, mano. Os caras vão entrar todos os rounds no helicóptero agora. Ah, é? Tudo no helicóptero? Vamos ver então que ele vai ficar no helicóptero agora. Não, não. Eu vou pegar a bazuca e vou ficar atirando no helicóptero. Não quero nem saber. Cadê o helicóptero de Merlin? Cadê aquela Merlin? Cadê o helicóptero? Nossa. Cadê o helicóptero? Olha ali, um nego, véi. Ah, ai, 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 ai. Só batira porque não tem como passar aqui. Tem um helicóptero de Merlin? Nossa! Olha isso. Falei que ele tinha um Tadarado houve em cima de ele. Oi, Bruno! Oi, Igor. Nas costas, Bruno, nas costas, Bruno! Ah, mas assim não vale! Calma. Vem! Não, não morreu, velho! Calma, Bruno! Vamo fazer decisões precipitadas! Olha, ele tá escrevendo! É, é, Jackson, não avisa, mentira, avisa assim... Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Ah, não! Ah, errou! Vem! Foi mal, foi mal, Bruno, foi mal, não devia ter avisado, foi mal, foi mal. SILENCE! I KILL YOU!